Hoje, trabalhando aqui no canal, eu fiz um vídeo pra levar pro meu médico, né, que já tem dois meses que eu tô tendo um problema na mão. Então, nove e meia da manhã, eu fiz um vídeo e fui ao médico, né, pra que ele visse direitinho o que tava acontecendo comigo. Essa foto foi feita no consultório do meu médico, no computador dele, às duas horas da tarde. Eu postei um short da minha filha fazendo um vídeo pra eu mostrar pro meu médico, né, no hospital. Então, eu coloquei como shorts, que era pra ver, né, o que eu tava, né, como tava a minha mão. E pesquisei bastante, né, esse foi o vídeo feito hoje, pesquisei bastante antes de ir ao médico pra ver se batia direitinho com o que o médico daqui falava. E realmente era o que eu pesquisei. Leia a descrição e entenda o que está acontecendo. Eu queria muito gravar um vídeo, né, falando, explicando, mas o meu emocional não deixou que eu fizesse isso. Então, eu fiz uma descrição, leiam, se for do interesse de vocês, saber o porquê está acontecendo.